E aí galera, beleza? Aqui tá falando o Patife, estamos aqui em Cal no GTA Online Heist, pessoal. Primeiro vídeo das Heist, estou aqui com o Sunnyplay, Lugero e Drizzy, nesta madrugada gostosa de terça-feira. Afinal de contas, liberou, o que que era? Uma e meia da manhã quando liberou? Por aí, né? É, o Patife tava dormindo já, eu liguei pra ele pra ele voltar correndo. Vida de youtuber é assim, cara, você tá dormindo, Drizzy te liga às duas da manhã e fala Oh, vem gravar! Mas enfim, pessoal... Vem que a placenta do GTA estourou rápido, vem. Hoje, o dia... Bom, pessoal, o vídeo... Aliás, a gente vai ter uma série de vídeos hoje, hoje a pegada não é mini, não é zoeira, hoje a pegada é informativa, vamos explorar tudo e hoje eu vou começar tirando uma dúvida que eu estava e o Lugero que me explicou como é que funciona, que é como que iniciam as lives, né? As lives, as Heists. Primeiro de tudo, quando você entrar no seu... Aliás, o Lester vai começar te enviando uma mensagem no celular falando que seu apartamento foi reformado e alguma coisa assim. Depois disso, o que acontece? Eu não lembro já. O Lester vai mandar uma mensagem avisando que você reforma do apartamento. Tô com sono pra caralho. E que ele vai te dar uma ligada pra poder... A mensagem tá aqui, ó. Você liga, ó. Ei, eu sei que não se vai importar. Aliás, você já andou esperando demais, mas enviei um pouco do meu pessoal pra sua casa só pra uma pequena reforma. Nada para se preocupar. Quando estiver pronto, te ligo para explicar tudo. E aí, qual que é a parada? Ele vai me ligar agora, certo? Só que ele tá demorando muito. Eu já tô ficando puto. Eu vou ligar pra ele, peraí. O Lester é tipo um cara difícil. Alô, Lester? Tá. Vê se já não tem o L dele aí no mapa, de repente. Ah, ainda não. Ainda não. Você tem novos objetivos diários. Verifique o menu de interação para mais informações. Vamos ver. Objetivos diários. Que foda. Participar de um mata-mata, assalte uma loja e entregue um veículo para o Simmel. Que louco. É, todo dia tem três objetivos. É, que louco isso. Ah, o Lester tá ligando. Eu vou atender ele agora. Se liga. Olha, quieto, Drizzle. Vamos conversar, tem uma oferta que pode ser mutuamente vantajosa. Vem no meu depósito na saída da Freeway e a gente conversa. Ok? Então vai aparecer um L ali no mapa. Puta que pariu. Vou ter que baixar o volume do jogo aqui, senão a galera não vai ouvir nada. Não vou falar, peraí. Não, foda-se eles. O importante é o Lester. Fala na bunda de vocês. Que foda. Fala na bunda de vocês, já tomando uma bronca no vídeo do papai. Não, mano, cara. O cara, é pra ele estar dormindo essas horas, longe dos raios. Eu vou lá, acordo ele com um beijinho na testa, fazendo o café. Não, mas é porque qualquer... Ó, não estão ouvindo nada aqui. Vocês provavelmente não estão ouvindo nada do que os caras estão falando, porque o volume do jogo e o volume de vocês estão na mesma altura, entendeu? Aí eu tô de moto, aí tipo, tá fazendo... Mas enfim. Bom, aí qual que é a parada? A gente vai chegar agora no Lester, vai ter uma animação. E aí ele vai liberar as heists pra gente, que a gente faz lá no apartamento. Então esse vídeo, esse primeiro vídeo é um guia, que eu sabia que comeu as suas perguntas, de como liberar as heists no GTA 5. Né? Então eu acho que é um pouquinho. Oh, yeah. Oh, yeah. Não demorou. Vamos lá, tá rolando aqui. Aí, ó. Lester, eu tô fazendo um serviço pra equipes de roubo. Funciona assim. Você faz barulho, eu morri. Desse lado, ninguém nota. Eles fazendo barulho daquele. Se quiser o trabalho, eu digo onde você e eu morri. Eu me fudi. Perdi o texto do Lester. Não, mas tem nada importante. Tem nada importante nessa mensagem. É, só explicando. Ninguém nota. Daqueles que quiserem trabalho, eu digo onde você precisa fazer a polícia olhar. Cause tanto tumulto quanto puder, pelo tempo que a gente precisar e a grana é tua. É, nada importante, né? Coisa de bosta. Deixa eu ir lá, pegar minha moto e voltar. Puta que pariu, mano. Ah, galera. Essa moto aqui já é da DLC, tá? Bom frisar. Essa moto aqui é a... É príncipe Electro? Ah, a Dica Enduro. A Dica Enduro. Olha, tem que ter apartamento de luxo também pra poder receber as paradas do Reich, hein? Ah, é. Os apartamentos mais caros aí. Eu já era o... Tem que ter apartamento de luxo, porque se você tiver... Você tem que estar no nível 12 pra poder criar o Reich, mas se não tiver apartamento de luxo também não rola. Vai ter que depender de algum amigo seu que tem essas duas coisas pra poder ser o líder do bagulho lá. A real é a seguinte. A gente já tá há dois anos na porra do GTA. Se você não tiver apartamento de luxo, o que você fez nesse tempo? Então, não me julga, não me julga. Eu tô aqui no PS4. No PS4 eu não tenho apartamento de luxo, né? Ó, cheguei aqui. Cheguei na... É, vou lembrar disso quando você for pro One, tá, viado? Darnell Broth. Você esqueceu? Ó, animação. Você esqueceu que o líder é que determina quanto cada um paga. Cara, você vai receber 2% e uma bananada pelo Reich. E um tapa na cara. É, ó, agora vem a piadinha do resto. Eu não tenho muito amigos. Eu às vezes encontro pessoas online e arrumo encontrar elas no mundo real, e aí eu vou lá, mas eu escuto e eu vejo elas, e eu penso... Uau, agora você está vivendo 1% do que eu senti na minha vida toda quando eu falo com uma garota. A piadinha. Sei que você reclamou, mas você não estava pronto. E aí você está, pronto para fazer real trabalho. Eu quero dizer, você está interessado? Porque se você está, eu tenho algumas coisas, uh, que estão indo ao meio do que o rosto. Se você quiser, eu contarei com você. Mas não me deixe de descer em isso. Eu coloco meu cabelo na linha, e eu gosto do meu cabelo. É a minha melhor característica. Além da minha conversa brilhante. Bom, beleza. Qual que é a parada? A gente fez vários casos das pessoas fazendo a missão do Lester aqui. Agora ele vai entrar em contato em breve acerca do serviço. E aí a gente vai poder ir no apartamento e fazer essa porra. Ô, Lud, como é que funciona agora, viado? Agora eu tenho que esperar ele entrar em contato de novo aí, para poder passar as primeiras instruções aí do Paranauê. Caraca, será que vai dar para fazer isso várias vezes? Como é que é? Vai dar para fazer isso várias vezes, será? Como assim, várias vezes? Essa parte do Lester não. É, essa parte do Lester não. É, esse videozinho não. Mas depois ele vai ter que te ligar. Provavelmente ele vai falar, ó, vai ter um serviço, não sei das quantas, assim, assado. Ele vai ter que começar a organizar. Ele vai te levar até o apartamento para te introduzir, pelo que eu estou vendo aqui. É, ele faz isso aí até chegar no apartamento. Quando chegar no apartamento, você faz quantas vezes você quiser, tá ligado? Entendi. Então a gente vai continuar aqui. Eu vou continuar dando um rolê aqui, trocando ideia com os caras. Agora eu arrumei o áudio do jogo ali, está mais baixo que o de vocês. A gente vai conversando justamente, né, dignamente agora. Apesar que não, ainda está alto. Deixa eu abaixar mais essa porra aqui. E aí, galera? Todo esse processo aqui, eu estou filmando o processo inteiro, para que quando vocês forem fazer as rastas aí de vocês... Porque eu sei, mano, eu já tenho certeza que vai gerar tipo 500 milhões. Olha o Driz aqui. Ah, não consegue me matar, seu trouxa. Seu truto-goxa. Quero dar uma dica para a galera aí. Manda. E assim, é o seguinte. Muitas das coisas que estão rolando agora nos assaltos, eu já falei lá no meu canal, que é o YouTube.com.br. E a galera que assiste o meu canal já está sabendo, né? Só para ressaltar. É engraçado, porque o Sandy ainda não baixou, mas ele fala, ó, essa moto é boa, tá ligado? Ela está tomando o cu, você não fica com a porra da moto, viado. Como é que você sabe que ela é boa? Tá. É só questão de esperar agora o filho da puta do Lester ligar e... Nossa, o Drizzy dirigindo que nem uma deusa. Como uma deusa. Como uma deusa. Sem menos, mano. Vídeo sério hoje. É, esse vídeo aqui é informativo. É informativo e sério. Tá aí. Tá, eu vou lá para o meu apartamento e vamos ver se acontece... Porra, por que eu estou levando tiro aqui, viado? Eu estou no passivo, porra. Não, tá certo, né? Ai, 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 ai. O passivo leva o tiro. Ei, ai, ai. A porra, Drizzy, você estourou minha roda. Sério mesmo, seu filho da puta? Os men hoje vai ser ao vivo, galera. Vai ser falado. Os men é tudo live. A porra. Dramatização dos men. Caralho, Drizzy. Como é trouxa, né, velho? Eu estou aqui tentando fazer um vídeo sério. Não pode finalizar um vídeo sem ter uma troleadinha. Mas eu ainda não... Seu arqui-inimigo, o Drizzy, está nessa sessão no momento. Bom que até hoje... Eu vou te dar uma caraninha. Eu vou te dar uma caraninha. Cadê você? Ai, como é trouxa, viu, velho? Ai, ô, Lester. Para, não, 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 não. Filha da puta. Ó, o Lester. Beleza, acho que estamos prontos a fazer isso. Se aceitarem o trabalho, bato na porta de vocês a qualquer hora. Não, filha da puta. Não é a qualquer hora. Ah, vá até a sala de planejamento do seu apartamento para ativar o golpe. É um custo de início que cobrirá os equipamentos necessários para completar. Drizzy, então vamos lá? Só para ver se já começa aqui o bagulho, louco. Por que você está parecendo um mordomo? Porque é a roupa que eu escolhi, cara. É desleixado. Ah, tá. Você escolheu o seu mordomo. Que a galera vai ver na cobertura hoje no meu canal, no canal do Sam, no canal do Drizzy, no canal do Lugero. Os links estão aí na descrição. Então entrem lá para vocês saberem. Mano, posso falar uma coisa. Tem roupa irada pra caralho. Tem roupa pra caralho. Ô Drizzy, eu vou lá no meu apartamento rapidão. Então só para mostrar aqui o pessoal como é que libera as missões de Reich. Então nesse vídeo eu não vou jogar as Reichs ainda, tá? A gente vai ter vídeo jogando as Reichs no meu canal, no Drizzy, no do Sam e no do Lugero. Com todos os pontos de vista. Ih, caralho. Ô, eu tenho que ir num apartamento específico. Olha que viagem. Sim, sim. É o apartamento high-end. Então, mas eu tenho dois high-end. Preciso ir num específico. Não, ele vai escolher um, né? Não, é desnecessário isso aí, hein? Podia eu escolher. Mano, vai tomar no teu cu, André. Você fudeu minha moto, viado. Vou demorar duas horas pra chegar lá. Ah, mano. Você tá numa moto passiva aí, vai ficar me xingando ainda, velho. Mano, você estourou a roda de trás da moto. É muito imundo o cara que faz isso, né? Tomou no cu, velho. É isso que acontece aí com quem quer tramar golpes contra o Estado aí. Que trouxa, que trouxa, que goxa. Bom, tamo indo lá, pessoal. Então, esse aqui é todo um método completo de liberação das reiches. E eu tô passando isso aqui. E eu tô filmando aqui. Vocês devem estar vendo. Ah, o Patrício tá falando baixo, tá triste. Não, é porque tá de madrugada. É porque é três horas da manhã só. Eu já tava dormindo já. Se não fosse o Drizzy me ligar e falando que queria transar. Aí eu vim transar. Que diabo. Eu acordei ele com um beijinho na nuca, mano. A minha frente os caras falam isso. Trocou a porra do apartamento. Eu tava em um, aí falou que é o outro. Tá mostrando um apartamento lá na puta que pariu pra mim. Tá falando como se eu não tivesse esse apartamento aí. É, não. Cada apartamento que eu vou... Tipo assim, eu mando ir nesse, aí o outro fica verde. Aí eu fui no outro, aí o outro ficou verde. Tipo, what? Tá, vamos nesse aqui. Mesmo que eu acho que se eu chegar no quartinho lá, vai dar mesmo assim. Se eu conseguir subir essa rampa com a minha moto toda cagada, porque o Drizzy fudeu o meu ânus aqui. Com todo respeito, tá, Sam? Como sempre, né, gente? Eu, o Patife, sempre com esse carinho aí, amoroso. Eu não, tô chateado com o Patife agora. Ah, não fica. Aí, ó, cheguei, cheguei, cheguei. Tá aqui. Vamos ver se o Drizzy já vai poder entrar comigo no rolê. Como é que funciona essa parada. É, o meu apartamento, mano. Não vai entrar no teu, não. Mas você já liberou também? O seu já tá verdinho? Já. Ah, tá, demorou. Não demorou. Pessoal, tamo entrando aí no nosso apartamento high-end. É, apartamentos high-end são os apartamentos mais caros, que tem 10 vagas e aquela cobertura idade. Ah, é igual o de ostentar, né? Ai, eu tô no meu apartamento mais caro que o seu. Muito mais caro que o de todos vocês, seus trouxas. Então, vamos lá agora, vamos ver o que vai acontecer. Talvez tenha alguma animação, alguma coisinha do tipo. Olha, tem um H no quarto. Um H de homem. Hum, de homossexual. De homossexual. E aí eu posso apertar pra direita e começar o golpe. Um H de otário. Então, acho que a partir daí, Patife, pode fazer quantas vezes quiser. É, então, vamos ver, ó. Cliquei, ele pegou o celular aqui e tal. Mandou uma SMS pro namorado dele. Sentou um WhatsApp e tá jogando... Falou, gato, cheguei. Tá jogando algum jogo. Ah, beleza, ó. Liberou aqui, ó. Serviço do Flika. Análise. Tem a dificuldade, certo? Que a gente pode escolher. Tem restringir a câmera, tem armas, tem comprar munições, blá, 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 blá. E eu posso fazer ele com mais uma pessoa apenas. Ou seja, o primeiro job é apenas dois filhas da puta, né? Então, pessoal, vamos parando por aqui. A partir daqui, a partir desse serviço do Flika, você libera roupas, carros e as missões de reiches. A gente ainda não tem informações sobre limite disso, ou sobre quanto dinheiro ganha, nenhum desse tipo de informação. Mas ao longo do dia, no meu canal, no Duduiz, no DuduSan e no DuduGero, você com certeza vai ver coisas. Muito obrigado por ter assistido até aqui, gente. Obrigado pela ajuda de vocês. É nóis. Um beijo da madruga bem gostosa na bunda de todos vocês. Até a próxima e valeu!